Estrutura Organização Entretenimento E emoção Muita emoção Alô pessoal, aqui é o Victor, aqui é o Léo E a gente está aqui para mandar um abraço para o nosso amigo e parceiro João Wellington Estamos sempre juntos A gente quer mandar um abraço para todos vocês Amigos, contratantes Diretores de eventos E dizer que nós trabalhamos com o João Wellington Os melhores e mais famosos artistas estão com o empresário João Wellington Grande amigo, grande parceiro E você, que precisa fazer sua festa aí Pode contar com a gente Conta com o João Wellington também Através dele, você vai ter essa normalidade de Fabiano Obrigado pelo carinho Eu sou o Eduardo Costa E eu também estou junto com vocês Que é um dos maiores festeiros do Brasil Meu amigo João Wellington E aí gente, eu sou a Paula Fernandes E se você aí quer fazer um super evento E levar a Paula Fernandes É só falar com esse camarada aqui João Wellington Um super beijo e a gente se vê Promove festa de peão É... Rodeio de um modo geral Exposições agropecuária Contrate o João Wellington Um dos melhores empresários no ramo do país Alô amigos, eu sou o Cleiton E eu sou o Romário Nós somos artistas exclusivos do empresário João Wellington Oi gente, bom demais Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Lima Se você quer contratar os melhores shows do Brasil É só falar com o nosso amigo João Wellington Alô galera, eu sou o Luan Cetano E eu também estou aqui com o meu amigo João Wellington Pelos shows aí de Minas Gerais inteiro Valeu, grande parceiro aí Aqui ó, quer levar o Jorge e o Matheus na sua cidade É só falar com o nosso amigo João Wellington É só ligar pra ele Que a gente vai ter o maior prazer de estar junto com vocês aí Belo de um contratante Cara confiável Já tem alguns anos que a gente trabalha com ele, né E viajando por esse Brasil de meu Deus Se tiver uma festa boa aí na sua cidade Pode contratar o João Wellington Porque não vai dar errado Um grande projeto, uma grande festa É só contactar o rapaz É verdade, já vendeu vários shows do Zezé de Camargo A gente já teve vários eventos Sucesso absoluto Rapaz e responsa É isso aí, responsa total Nós queremos indicar o João Wellington Grande empresário Que vende todos os artistas Não só pra Minas Gerais Pra todo o Brasil Um abraço ao Theodor Ele é muito legal Sabe fazer um grande trabalho Uma grande mídia Ele é fantástico, né Marrone? Com certeza, parabéns disso aí Vamos dar uma força pro nosso amigo Que ele merece Valeu Se você quer levar os melhores shows Os melhores artistas pra sua cidade É só entrar em contato com o empresário João Wellington Nosso parceiro Fazendo os melhores shows Melhores eventos no Brasil inteiro Beleza? Alô galera de Minas Gerais Eu sou o Laluna Sou o Vinícius E nós somos artistas Do escritório do empresário João Wellington Quer contratar nosso show Fale com o João Um dos maiores empresários Sertanejos do país Alô galera Aqui quem fala é o Hilbert E aqui o Alain E a gente tá aqui pra falar Que a gente tá com a nova parceria Com esse grande empresário Que é o João Wellington É isso aí, parceira Valeu Oi gente Aqui quem fala é o Fernando Eu sou o Sorocaba E nós também estamos juntos Do nosso amigo Empresário João Wellington Um dos maiores empresários De Minas Gerais Mas ele é mão de vaca Como ele paga certinho E é gente boa Valeu Valeu gente Um abraço Valeu João Wellington Apaixonado por organizar eventos Há mais de 20 anos No segmento O empresário João Wellington Está preparado para levar Até a sua cidade Um verdadeiro espetáculo Confira Arquibancadas Camarotes Box sanitários Arena Bretes Palco de shows Som Iluminação Seguranças Ambulância E posto médico Barracas diversas Gerador de energia E ainda Sua festa terá um plano de mídia Um projeto de marketing e estrutura Junto aos patrocinadores E claro Um grande rodeio Montaria em torres Montaria em cavalos E montaria infantil Contrate o empresário João Wellington E tenha certeza De que a sua festa Será um verdadeiro sucesso João Wellington Padrão de qualidade E ponto final Tchau Com Tchau Tchau Obrigado.